Aleluia, levante suas mãos, queremos o teu nome engrandecer Jesus, queremos exaltar o teu nome, queremos engrandecê-lo Jesus. Você está sendo batizado agora pelo Espírito Santo, você está sendo batizado agora pelo Espírito Santo, você está sendo batizado agora com fogo, com fogo. É o que? Aonde? Nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos por vocês. Queremos o teu nome engrandecer Jesus. 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 Glah. Queremos o teu nome engrandecer Jesus. Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus O Santo Monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante ele nos trouxemos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te O nome em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor O Santo é o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Queremos o teu nome engrandecer Por isso diante ele nos trouxemos O Santo é o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Contemplar o Senhor é tão bom, Jesus Contemplar a tua beleza Contemplar a tua santidade Contemplar a tua santidade Segura, segura, segura Agora na mão de Deus, meu irmão Oh, aleluia Diga obrigado, Jesus Pela tua presença No nosso meio E vamos aplaudir bem forte a Jesus Amém Amém Fiquem à vontade E podem sentar em nome de Jesus